Oiê, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma novidade sobre um assunto que eu tenho certeza que muitas mulheres que me acompanham por aqui se interessam, que é o DIU hormonal. Bom, quando eu coloquei o meu DIU hormonal, alguns anos atrás eu fiz um vídeo relatando a minha experiência, contando um pouquinho como é que foi pra mim, porque essa é uma experiência muito pessoal, é uma coisa que varia de mulher pra mulher, e esse é um vídeo que não é atual, mas ainda assim é um vídeo onde eu recebo comentários diariamente de mulheres contando a sua experiência, fazendo perguntas, então eu sei que realmente esse é um assunto que muitas pessoas ainda têm dúvidas. Então se você tem interesse em utilizar o DIU hormonal como método contraceptivo, foi lançado um aplicativo chamado Meu DIU, que vai te ajudar a passar por esse período de adaptação e entender melhor como que o seu fluxo menstrual vai se comportar depois desse período. Então o aplicativo Meu DIU, ele é um aplicativo que foi desenvolvido pensando nas mulheres que optaram por esse método contraceptivo, e o aplicativo consegue te dar uma previsão de como que vai ser o seu período menstrual após 90 dias. Então como é que funciona? Então no dia que você colocar o seu DIU hormonal, você vai pedir pro seu ginecologista um código, e aí você vai baixar o aplicativo Meu DIU, colocar esse código e começar a preencher algumas informações. O aplicativo ele vai te pedir algumas informações assim simples, e você vai preencher lá se você teve algum escape, como é que foi o seu fluxo menstrual depois de ter colocado o DIU hormonal, e aí depois de 90 dias o aplicativo vai conseguir fazer uma previsão de como o seu fluxo menstrual vai se comportar. Porque sim, o seu fluxo menstrual depois que você coloca o DIU hormonal, ele muda. Então a partir dessas informações, né, que você vai colocando no aplicativo, você vai conseguir entender melhor como o seu fluxo menstrual vai se comportar, tá? Eu sei que quando a gente coloca o DIU hormonal, a gente fica aí ansiosa, a gente fica com algumas dúvidas, ainda mais quando é a primeira vez que você coloca, é normal, é natural você ter dúvidas. Então o aplicativo ele veio aí pra te ajudar. É claro, não substitui uma consulta com o seu médico, tá? Então é muito importante que você continue fazendo as consultas que você tem que fazer, o acompanhamento, o monitoramento do seu DIU hormonal pra ver se tá tudo certinho. Mas no aplicativo você consegue encontrar vídeos sobre o DIU hormonal, você consegue encontrar alguns vídeos explicativos, e também você consegue preencher como que tá sendo o teu fluxo menstrual. Então mesmo que você já passou desse período de adaptação, você pode continuar utilizando o aplicativo pra entender melhor o seu fluxo menstrual. Então é uma ferramenta que você tem na palma da sua mão pra você conseguir aí entender um pouquinho melhor do seu corpo, do seu fluxo menstrual. Outra coisa legal no aplicativo é que você pode colocar lembretes como retorno ao médico ou data que você precisa fazer algum exame pra ver se tá tudo certo. Então isso é bem legal, você consegue fazer esse tipo de lembrete dentro do aplicativo. Eu achei essa novidade super legal e fiquei super feliz quando eles me convidaram pra contar mais sobre esse assunto pra vocês, porque eu sei que é um assunto que gera diversas dúvidas, tá? Ainda mais como eu falei, pra quem nunca utilizou esse método contraceptivo, né? Pra quem tá colocando pela primeira vez, você consegue tirar algumas dúvidas dentro do aplicativo. E a melhor parte é que você vai encontrar respostas com embasamento médico, né? Gente, vale lembrar que o aplicativo Meu Dio não substitui uma consulta médica, tá? Ele vem mais aí como um aliado. E também ele é específico pra quem utiliza Dio hormonal como método contraceptivo, tá bom? Aqui no box de informações vocês encontram mais sobre esse assunto. O aplicativo Meu Dio já está disponível para download. Eu vou colocar aqui no box de informações o link pra vocês fazerem o download e também mais informações sobre o assunto, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!